Esse procedimento foi testado por mim inúmeras vezes, inúmeras vezes, então ele é a prova de falhas. Conta Google de Moto G54 no Android 14. Esse método foi otimizado por mim, melhorado em vários aspectos. Ele se tornou muito mais prático, eficaz e rápido. E você consegue retirar conta Google em Motorola, G54 e outros aparelhos até a segurança de setembro de 2024. Opa, Cristiano Alves aqui, eu sou o seu distribuidor oficial no Brasil dos programas SunPro, LockTool, Chimera, Borno e Schemat, ZXW e outras licenças digitais. Essas e outras licenças digitais você pode adquirir diretamente na nossa loja e pagarem até 12 vezes no cartão. E o aparelho Motorola Moto G54, principalmente ele agora, que não abre mais as opções de configurações, open sets lá não abre. Está dando muito trabalho para fazer a retirada de conta Google dele, mas não só nele. Esse método serve para outros aparelhos como G84, G32, Edge 40 e você pode testar em vários outros que estejam no Android 14 até a segurança de 1º de setembro de 2024. Mas antes de ir para o vídeo, eu quero dizer que toda semana eu estou aqui trazendo conteúdo prático, conteúdo atualizado para você que quer se tornar um profissional em desbloqueio software de smartphone. Por isso, vale a pena você se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação e, é claro, se o vídeo somar, se o vídeo trazer conhecimento e te ajudar a desbloquear sua conta Google, deixa o like também. Agora vem junto comigo, vamos retirar conta Google de Moto G54 e outros aparelhos aí no Android 14 até a segurança de 1º de setembro de 2024. E caso não dê certo por algum motivo o desbloqueio que você está fazendo, você pode chamar nosso desbloqueio remoto que fazemos para você. Samsung, Xiaomi, Motorola, iPhone, Realme e outros. E para você retirar conta Google no seu Moto G54, G84, G32, Edge 40, que esteja no Android 14 aí, do que você vai precisar? Você vai precisar de uma conexão com Wi-Fi para você fazer o procedimento sem computador. Vai precisar também, sugestão aqui, que você tenha uma conta Google, que você tenha o acesso a ela, aquela conta Google que você usa aí na assistência técnica. Ou seja, usuário e senha de uma conta Google e vai precisar também ter muita paciência. Na verdade nem tanto assim, porque eu te ensino um método que vai facilitar a espera aí de baixar a bateria. A gente vai ter que aguardar um pouquinho, mas vai se tornar muito fácil com esse método aqui. Então vamos lá, que eu quero te mostrar como é que funciona. Então vamos lá, cadeadinho e segue aí, smartphone bloqueado, Motorola bloqueado. Vamos iniciar, fazer as configurações iniciais e objetivo agora, chegar na conta Google. Aceitar. Pular. Pular. Não copiar. Aqui vamos escolher a opção de conta Google. Muito bem, aqui começa o primeiro macete, a primeira dica que eu vou te dar, extremamente importante. Você pode usar aí a sua conta Google mesmo, que você usa na assistência técnica, com autenticação em dois fatores, ou mesmo a conta Google simples. Você vai colocá-la aqui e vai tentar logar nela também. Por que? Por que você vai tentar fazer isso? Porque quando você faz isso, você vai ativar o Google Play Service. Então o que nós queremos fazer? Para que ele não fique esmaecido, né? Para que nós já chamemos ele. Então o primeiro detalhe. E o segundo detalhe é realmente ter que baixar um pouquinho a bateria do dispositivo. Então você precisa baixar um pouquinho, ficar um pouquinho aqui, uns 10 minutinhos aqui. Você pode fazer outra coisa, tenta, erra, tenta logar com a sua. Lógico que ela não vai logar. Então você pode usar a sua e deve usar a sua. Eu vou logar com a minha. E ver de assistência, 20 e 25. Aqui eu já vou errar. É normal, ela dá esse errinho. Você pode e deve tentar logar com a senha da sua mesmo. Eu vou colocar a senha da minha aí. Eu coloquei a minha senha, como eu te disse. E aí ele está dando a autenticação em dois fatores. Só que ele não vai logar. Ele dá um errinho. Mantenha a conta atualizada. Você pode dar sim ou pular aqui. Vou pular para você ver. Ele vai dar, faça login usando uma das contas. É isso que acontece. Então fiz isso. E aqui você permanece um tempinho aqui tentando. Sempre na segunda tela, lá onde pede a senha. Erra a senha aí e permaneça. Como eu te disse, pode cuidar de algumas outras coisas na assistência técnica. Você só precisa tentar logar uma vez com a sua. Depois pode errar. Detalhes. Se você não abaixar a bateria aqui, o Google Play Service lá vai ficar esmaecido. Você não vai conseguir desativá-lo, que é o nosso objetivo inicial. Então, caso ocorra, você tem que resetar e recomeçar todo o processo. Então já fica aqui três dicas extremamente importantes. Use a sua conta, tente logar nela para ativar de forma mais rápida o Google Play Service. E se não ficar um tempo batando, ele vai ficar esmaecido lá. Não vai ficar ativo ou não vai aparecer. Então já permanecei aqui um tempinho. Está ok. Eu vou voltar. Vou voltar novamente. Vou voltar. Aqui. Privacidade e atualizações de software. Eu vou tocar aí em política de privacidade da Motorola. Toca aí. Aqui agora, sobre esta declaração. Eu vou tocar essa setinha do lado dela. E vou descer. Navegar. Navegar. Desci. Até declaração de privacidade do site. Toca. Quando você toca aí, ela fecha novamente. É isso mesmo. Está certinho. Aí eu venho na seta dela. Novamente na setinha. Toco. E agora ela virou. Motorola.com. Toca aí. Ok. Conforme o seu aparelho e a versão que você esteja. Elas já abram outra telinha. Que eu vou te mostrar aí. A telinha é essa aqui. Essa do avatarzinho. Mas nós vamos chegar nela. Então se você... O objetivo nosso é chegar nessa tela aí. Se a sua está aqui. Você toca em avaliação. Desce até lá embaixo. Até você achar aqui. Para problemas com atendimento ao cliente. Clique aqui. Então toque aí no aqui. Toca. Agora sim. Nós estamos aqui no avatarzinho. Ok. Toca aí no avatar. Que na verdade é para você fazer o login. O sign in. Está aí. Sign in. O it Motorola. Que é essa tarja vermelha aí. Toca aí. Aqui. E enter your email. Toca duas vezes aí. Ele abriu compartilhar. Toca agora em compartilhar. Aqui. O seu. Provavelmente não vai abrir. Você deve descer. Deslizar um pouquinho. E achar a opção Gmail. Aqui. Toca em Gmail. Pula. Toca em pular. Toca em cima em saiba mais. Ok. Ajuda. Agora no canto superior direito. Nos três pontinhos. Toca. E vem compartilhar artigo. Toca em compartilhar artigo. Toca. Ok. Aqui agora você vai compartilhar com Chrome. Se novamente não aparecer aqui. Você desce até mostrar. Então Chrome. Ok. Agora. Ele já está aparecendo para mim. É normal ele piscar. E voltar novamente naquela tela dos três pontinhos. É muito normal. Se isso acontecer com você. Provavelmente vai acontecer. Ó. Voltei aqui. Você toca aqui. Novamente. E vem compartilhar artigo. E aí Chrome. Toca em Chrome. Agora na segunda vez ele vai dar certo. Agora você já pode tocar aqui em cima. e escrever. Aí ó. Digita aí. Viver de assistência. Digita viver de assistência. E manda avançar. Aqui em viver de assistência. Toca em conta Google. Agora. Aqui em conta Google. Você vai descer. Vai descer. Até achar a opção. Nosso canal. Toca. Aqui em nosso canal. Você tem algumas diferenças também. Que pode acontecer aí pra você. Pode ser que apareça aqui embaixo. Biblioteca. Pode ser que apareça o avatar aqui em cima. Não tem problema. O que importa é você. Achar as configurações. Os três pontinhos aí. Se aparecer engrenagem aqui pra você também. Toca na engrenagem. Ou se aparecer um avatar também em cima. Ou biblioteca. Não tem problema. Você precisa. Tocar. E achar configurações. Toca em configurações. Então. Pode ser que seja a biblioteca. E aí. A engrenagenzinha. E tocou na engrenagem vai ser configurações. Ou até um avatar mesmo. Aqui em configurações. Você desce até acessibilidade. Acessibilidade. Você vai marcar player com acessibilidade. Ocultar controles do player. Toca aí também. E aí vem essa opção aí. Configurações do dispositivo. Toca nela. Pronto. Acessibilidade. Desce um pouquinho. E toca em menu de acessibilidade. Toquei. Agora eu vou liberar o atalho do recurso menu de acessibilidade. Então eu toco nele. Permitir. Ok. Ele já está aqui. Olha ele aqui. Está aí para mim. Disponível. A partir daqui. O que você faz? Você pode tocar nele aí mesmo. E toca em assistente. E aí você vai digitar. Ou dizer. Abrir. Bateria. Então. Eu já estava dizendo. Eu vou escrever aí. Então. Abrir. Você pode escrever. Ou dizer. Abrir. Bateria. E manda. Dá entra. E manda avançar. Abriu bateria. Ótimo. Toca agora em uso da bateria. Olha só. Google Play Server está aí. Está ativo. Configurações do Android está aí. Está ativo. Como eu te disse. Relembrando. Se ele estiver esmanecido. Se ele estiver apagadinho. É porque você não ficou o tempo suficiente lá. Sugestão. Se isso acontecer. Se ele ficar esmanecido. E não aparecer aqui. E não aparecer. Ou ficar esmanecido. Né. Não deixar você tocar. Você vai fazer o que? Você vai resetar. E vai ficar mais tempo lá. Naquelas opções de e-mail. Lá no início. Quando eu falei para você. Que era extremamente importante. Agora. Você vai procurar. Esse aplicativo aqui. O Moto. Toca nele. Toca em abrir. Aqui agora. No programa Moto. Você tem a opção aí. Barra lateral. Toca em barra lateral. Toca nela. Aí agora. Na opção barra lateral. Toca para ativar a barra lateral. Ok. Ótimo. Vamos agora. Configurar. Os aplicativos. Porque tem muitos aplicativos. E a gente confunde. Então toca em configurações. E aqui. Você vai deletando aqui em cima. Calculador. Etc. Você vai deletando tudo isso aí. Ok. E aí agora. Você vem em ferramentas. E vai marcar. Voltar a tela inicial. E também. Alternar para o app mais recente. Toca. Aí ó. Ficaram esses três. No menu lateral. E o menu lateral. Para você entender como ele funciona. Ele está aqui ó. Vou voltar aqui um pouquinho. Para ficar mais fácil. Essa tela. Talvez seja difícil de ver. Mas eu vou te mostrar aqui ó. Aqui mesmo. Ele está aqui ó. Você toca e arrasta para cá. Os ícones que eu escolhi. Todos estão aí. Então é assim que ele funciona. Tá. Ele ativa aqui ó. Na lateral. Nós vamos precisar disso. Então. Posso voltar agora. Tá ele aí. Ele vai me acompanhando. Posso voltar. Posso voltar. Vou voltar mais um pouquinho. Aqui agora. Nós vamos tocar aí ó. Em Google Play Service. Toca nele. E vamos forçar parada. Toca. Ok. E vamos desativar. Desativar. Desativar a PP. Ok. Vou voltar. Configurações do Android. Toca. Forçar parada. Toca. Ok. Volta. Show de bola. O menu lateral. Embora pareça que ele não está aí. A barra lateral. Na verdade. É melhor dizendo. Ela está aí. E agora. Nós vamos precisar dela. É um momento crucial. Para nós. Vamos tocar aqui na barra lateral. Está ela aí. Arraspei. Joguei para a esquerda. E vou tocar em início. Pode ser que ele volte em uma tela um pouco diferente para você. Mas está aí ó. Eu preciso chegar lá no Wi-Fi. Então volta um pouquinho. Volta mais um pouquinho. Aí. No Wi-Fi. Ele tem a opção de pular. Mas você não vai pular aqui agora. De forma nenhuma. Aqui agora. Barra lateral de novo. Ela está branquinha aqui no canto. Está escondidinha aí. Até se mistura com esse branquinho. Agora nós vamos buscar o último app usado. Esse aqui do meio. O último aplicativo usado. Toca nele. E nós vamos agora tocar em Google Play Service. E nós vamos ativar Google Play Service. Ativa. Agora com cuidado. Volta até o Wi-Fi. Volta mais uma vez. Volta. Agora sim. Conectar a rede Wi-Fi. Vai pular. Toca em pular. Configurar offline. Continuar. E aí. As configurações iniciais. Mas pera lá. Tem um pulo no lugar. Como eu te falei. Pera aí. E eu vou te falar aqui agora. E vou fazendo as configurações iniciais. E tem algo muito importante. Você não pode deixar de fazer. Enquanto eu vou inicializando o aparelho aí. Eu quero te dizer que toda semana eu estou aqui trazendo procedimentos de desbloqueio software em smartphone. Por isso vale a pena você se inscrever no canal. Ativar o sininho de notificação. E se o vídeo for útil para você. Você não esquece de deixar aquele lá. Tá certo? É muito importante. E é extremamente importante se atentar aos detalhes que eu te falei aí no começo. Para que você consiga fazer. E esse procedimento foi testado por mim inúmeras vezes. Inúmeras vezes. Então ele é a prova de falhas. Desde que você faça desse jeitinho. E o que você precisa fazer toda vez que você faz um procedimento como esse? O que você precisa fazer? Você precisa entrar nas configurações. E redefinir para os padrões de fábrica. Não pode esquecer. Redefinir. Redefinir para os padrões de fábrica. Você tem limpar todos os dados. Toque limpar todos os dados. E aí limpar todos os dados. Redefinir para as configurações iniciais. E para você que ficou comigo até o fim. Eu vou deixar aqui em cima um card. Onde eu mostro como você fazer um outro aparelho Motorola. Sem precisar de computador. Então clica aqui. Eu te encontro lá. Até o próximo vídeo. E aquele abraço.